Fala Gatos Voadores! Hoje a gente vai mostrar um pouco do treino que a gente fez na escolinha do Zete, na Fechando Gol. O vídeo de hoje também é uma graciosidade, não sei se isso fala em português, mas eu já estou inventando. É um oferecimento das câmeras usadas pelo meu amigo Marcelo Novellini, que também tem um canal no YouTube. E a gente fez o treinamento junto, não só com o Marcelino, mas também a gente estava com o Fernando Richter, lá da Papo de Goleiro. E também do Reginaldo Molim, que é da Top Luvas. Foi um treino de aproximadamente uma hora e meia, com muita intensidade, com treinadores qualificados. Que eu fiquei muito impressionado, não só com a estrutura também da academia, como também da capacidade dos treinadores. Eu adorei muito mesmo. E sem esquecer também de agradecer os bonés Money Young. Não é Money Young, é Young Money. E também agradecer pelo presente do primo do Marcelo Novellini, que foi esse boné aqui, que é da Young Money, que eu posso usar também para frente, como também para trás. Não esqueçam de curtir a página da Top Luvas, da Roche Brasil e também seguir os canais desses caras. O Reginaldo também tem um canal no YouTube, eu vou deixar aí na descrição o canal dele, o Papo de Goleiro, o endereço da Fechando o Gol. Também o canal do Marcelo Novellini e, claro, o meu Instagram, que é o Leonardo Ramalho LR1. Valeu? Se divirtam, comentem aí embaixo, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu! Valeu! Vamos, vamos, vem, vem, vem! Boa! Vem! 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 Isso! Tá passando a mais! Vamos, vem! Vamos! Isso aí, ó! Vem! Vem! Agora, para, levantou! Levantou! Vem! Vai! 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 Vem! 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 Mas vem! Vem! Vem ali! Vem mais novo! Para! 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 Vem! Vem! Vem ali! Nossa! Se vira! Vamos matar ali! Vou meter a bola! Vamos! Vamos! Vai! Vem! Vamos, vamos, vamos! 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, vamos! Vem! Isso! Voltou! Botou a lateral, Leo! Vamos! Vamos! Aumenta a passagem na lateral! Vem! Vem! Isso! Voltou! Isso! Trabalhou na lateral! Para! Vem! Isso, garoto! Dá pra fazer mais um pouco! Vamos! 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 Aí, garoto! Que pariu! Vamos! 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 Isso! Vai! Vai! Vamos! 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 Isso! Bora! Aí! Vai! Vai! Vamos! Isso! Isso! Vai, 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 vai! Vai! Aê! Isso! Vem, vem! Aê! Isso! Já vem, já vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Aê! Vem, vem! Vem, vem, vem! P then. кожi meia. Vem, vem nume. Vem, vem aqui. Té, t Seiten. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu sou feras, cara eu tô morto, mas estou bem, Leonardo Ramalho Meu querido amigo Regi e Rinaldo e Ferristere do canal Papo de Goleiro Prazer ter você aqui, viu? Isso aqui é monstro, velho, isso aqui é técnico demais Cara, obrigado pela moral que você tem que dar pra mim, velho Galera, e o mais importante de tudo isso, do futebol, é isso aqui, ó É a resenha pós-jogo Essa família de goleiros que o futebol me deu aos 39 anos de idade São caras sensacionais, eu só tenho que agradecer E se isso é por tudo, é por vocês, né? Pela gentileza É por vocês, é isso aí, tudo que eu falo é verdade Obrigadão, cara Eu que agradeço, Léo Obrigadão, mano Obrigado 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 Obrigado